Concórdia do Pará, cidade limpa, amada e admirada. Uma cidade agrícola e de um povo trabalhador, humilde e feliz. Hoje, 10 de maio de 2022, estamos juntos para comemorarmos o 34º aniversário de Emancipação. Em nome da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, cada vez melhor, sob a administração da prefeita Elisângela Celestino, que vem mostrando a sua força e a garra da mulher. Seculti, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que tem a honra de apresentar o DJ que conquistou você. Levantem as mãos, que agora vai começar o show do Tom Mixi. Põe a mãozinha pra cima e grita. O Tom Mixi vai tocando, vai botando na maldade, o Tom Mixi vai... Quem aqui tá muito feliz, grita! Esse bruxo é foda, ele bota na pressão, esse bruxo é foda! Você é foda! Vai, bebê! Aquelas paradas loucas que fazem com você, aquelas paradas loucas que fazem com você... Quem é uma necessidade, levanta a mão pra mim, nesse momento! Quem é uma necessidade? Bota as duas mãozinhas pra cima, tudo! Bota as duas! Até porque eu vou no meio de vocês agora! Bota as duas mãozinhas pra cima! Todo mundo! Batendo a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão! Batendo a mão pra cima, batendo na palma da mão! Tchá, 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 tchá! Agora eu quero bater uma foto com a galera! Todo mundo levantando as mãos assim, ó! Joga pra cima aí, todo mundo! Joga pra cima! Ei, ei! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Tchá, 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 tchá! Já tô na área! Sai da frente que o Tom Mix tá doido! Cuidado que a bomba vai estourar! Sai da frente... E aí, emissão celestino, que festa é essa? Vai estourar! Vai estourar! Vai estourar! Vai estourar! Vai estourar! Tá pegando o fogo! Tá pegando o fogo! Tá pegando o fogo! Tá pegando o fogo! Hoje ninguém vai ficar solteiro! Joga a mão pra cima quem gosta de piseiro! Joga a mão pra cima só quem gosta de piseiro! Joga a mão pra cima só quem gosta de piseiro! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você foi abrir o áudio dela no... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ai, tu mix! Que lidar infaixonada! Recusada! Joga o bracinho pra cima e grita! Êêêê! Roo! E aí, Paulinho da equipe, mas... Vai papai! Vai papai! Vai papai! L yupau! Tentei oficial! Sensaliza na frente do iPhone 12 atroca de sarrafa! Joga a mão pra cima só quem tá feliz aí! Joga pra cima! Joga! 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 Parabéns pro Górchia! Quem é que tá bebendo desde domingo aí, dá um grito pra mim, gente Quem tá feliz, bati na palma da mão Bati na palma da mão Bati na palma da mão Tcham, 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 tcham Quem é que tá carente hoje aí, quem é que tá carente Vem assim Tô me sentindo carente Ou nunca mais ligou Bateu saudade da gente Tô na área, papai Um, dois, três e Vem, papai, volta, vai, volta, vai Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de maeta No ouvginho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa A tua gemelinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Quem tá solteiro sai do chão, sai do chão Alô minha amiga Débora, minha secretária Alô minha amiga Débora, minha secretária Quem tá casado dá um grito Pra mim bem forte aí Quem tiver solteiro dá um grito bem forte pra mim aí Que não deve nada pra ninguém Bate na palma da mão Vai, vai, vai Bate na palma da mão Bate na palma Quem gostou do meu balé dá um grito aí pra mim Vai Olha só Que estrutura é essa, hein, Elias? Abraça o teu amigo que tá aí do ladinho O teu amigo que tá feliz junto contigo Prepara pra sair do chão Prepara 5, 4, 3, 2 Quem tá solteiro pula Quem tá casado pula Quem tá feliz pula Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Quem é que vem gostinho no meio dessa chuva aí, galera? O assunto lá ao longo do dia Todo mundo jogando pro lado e pro lado assim, ó Vai, vai, vai Vai, vai Galera do fundão, galera do fundão Jogando, jogando, jogando Vai, vai, vai Vai, vai Joga aí, joga aí, joga aí A nossa felicidade Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Quem vai chegar de manhã em casa, doido, vai sair do chão Quem vai chegar de manhã em casa, doido, vai sair do chão Tem alguém do Pai Sandu aí no meio? Tem Quem é do Pai Sandu bate na palma da mão Quem é do Pai Sandu e diz assim É bicolor, é bicolor Cadê a galera do remo que tá aí no meio também? Só a galera do Remo diz assim Remo Quem é que topa amanhecer comigo se fosse possível? Grita aí Sai do chão, sai do chão Pega aí Pessana E doida, e doida, e doida Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão Vem pra cá, vem pra cá Quem tá solteiro por favor dá um gritão aí pra mim Solta aquele beat gostosinho Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa obra Obrigado irmãozinho do copo Gostei, gostei Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Vem, vem Tá banhando, tá lançando essa braba pra menozinho Tá banhando, tá lançando essa braba pra menozinho Mas me falaram que aqui em Concórdia tem mulher fiel pra caramba hein Põe, pediram pra lançar uma braba pra menozinho Cadê o gritinho das mulheres fiéis aí no meio? Vai sentando bebê Cadê o João? Cadê o João do Pizeta? É sentado, é sentado, é sentado Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão É sentado, é sentado, é sentado É sentado, é sentado São trinta e quatro anos Nessa cidade que eu amo Obrigado menina prefeita, Elisângela Celentino Amizade É uma mulher guerreira É uma mulher que tá trabalhando Tá continuando esse legado aí Do nosso chefe Nias Ela tá movimentando e jogando a penteca pra cima Pra baixo Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem P-4x4 e ele bem Epinou, ele bem P-4x4 e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem manda se apaixonar pelo rap do DJ Me pintou, ele vem, me corte pra ti, ele vem Me pintou, ele vem, me corte pra ti Respira fundo, garota, respira fundo, garota Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Vai, 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 sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai, sai, ele sai contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Agora eu quero saber se tem galera que é sentimental Dá um grito pra mim aí que eu quero ver Quando bebe, já quer ligar pro ex Quando ela bebe, já quer ligar pro ex Aí o negócio fica tenso Eu quero todo mundo batendo o bracinho pro lado e pro outro nesse momento Chegou o tempo De alegria E todo mundo batendo a mão pra cima Apunha aí com goja Assim, vai, vai Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Eu quero ver vocês cantando bem alto Quem tem sentimento, dá um grito pra mim nessa parada aí Jogando assim, ó Vai, vai, todo mundo, todo mundo Vai, vai Todo mundo jogando aqui do lado Bora, Jeringo Bora, Vitor Vocês Canta aí Vamos aí, papai Vontar, se ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha tela Mas quem gosta de putaria dá um gritinho Sai, 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 sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai, 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 sai Joga pro alto Bota o copo pro alto Nós vamos curtir a vida Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Quem quer ficar chapado Dá um gritinho pra mim aí Que eu quero ouvir Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Iê, iê, iê iê Pa, 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 pa Vai, pa, pa, pa Vai, pa, 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 pa Vai, pa, pa, pa Vai, pa, pa, pa Joga pro alto e sai do chão Sai, sai, sai Sai, 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 sai! Olha aí, olha aí, barulho! Oi! Oi! Quem é que tá tomando cerveja? Joga a bonzinha pra cima! Quem tiver tomando isque também! Quem tiver tomando água! Não tem problema não, papai! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz! Quinta-feira, aniversário de Garrafão do Morte! Tom Mix e Felipe Amorim! Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais! Cada vez eu quero mais! Um, dois, três, quatro... Quem é do Flamengo joga a mãozinha pro alto! Peraí, 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 peraí! Só a torcida do Flamengo levanta a mão pra mim na humildade aí! Só deixa em cima, deixa em cima! Agora baixa! Quem é do País Sandu levanta pra mim que eu quero ver! Quem bota fé que o País Sandu vai subir, levanta aí que eu quero ver! Agora baixa! Só a galera do Remo dá um gritinho pra mim também! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Olha quem tá por aqui comigo é o meu amigo Mito! DJ Juninho! Abraço pra você lá do Super Pop! Que eu tive a honra de compartilhar grandes emoções! Alô Juninho! Tamo junto! Bora pra cima! Olha o Juninho no meio de vocês aí! Bate na palma da mão pro Mito! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Cordeon! Curtiram ontem o Super Pop! E tão curtindo hoje, Tom Mix e Vingadores! E quem é que não tá cansado, grita aí pra mim bem alto! Não, não, de verdade, de verdade, de verdade mesmo! Quem é que não tá cansado, grita bem alto! Produção, deixa tudo no escuro, por favor, que a partir de agora... Eu quero que tiver o celular, coloque o celular pra cima! Quer que tenha o celular? Coloque o celular pra cima pra mim! Coloque o celular pra cima! Vai! Vai! Coloca! Coloca, papai! Quem gosta de fazer fumaça! Dá um grito bem alto aí! Mais uma vez! Dá um grito bem alto pra mim aí, rapaziada! Porque chegou o momento que eu tanto queria aqui, galera! Escuridão total e a galera botando o celular em cima! Quem tiver com o celular carregado! Liga o flash do celular! Liga a câmera! Não tem problema! Deixa tudo em cima aí, rapaziada! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Joga tudo pra cima, senhor! Joga tudo pra cima aí, rapaziada, geral! Se prepara, porque a partir de agora, o bruxo está na área! É o bruxo, é o bruxo, é o bruxo, é o bruxo! Bate na palma da mão! Sinta o poder do bruxo! Bola lá, Tom Mix! Sinta o poder do bruxo! Sinta o poder do bruxo Explode o bagulho Fogo no parquinho É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Joga o bracinho pra cima Na palma da mão Tchá, 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 tchá Quem ama essa cidade grita aí Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! 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 Salam! Hey! Tchá, tchá! Domingos é... Toma! Prepara aí, minha prefeita, que já já você vai mazucar junto comigo! Que teme, 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 E se você quiser voltar Já vou assinar o contrato aí, Anderson Há um tempo, é pra dar nossos momentos Pra sempre eu e você Aí, JNAPMT Dia 28 E se você quiser voltar Aniversário do mito Pra sondar Elson Manu Super Pop Quem tá chapado, muito louco Joga a mãozinha pra cima Eu quero ver também Joga pra cima Joga, joga Lá vai, fogo Joga Joga Pisa Pisa Inclusive a gente tá Já no final E muita gente Tá sentindo falta Daquela pessoa de bem Aquela pessoa Muita gente perdeu Várias pessoas Nessa pandemia Mas o que nos fortalece É estarmos juntos sempre Lutando pela vida Pela saúde Por todo esse momento E agora eu quero que vocês Cantem com força Cessa aqui Pode jogar o braço Pro lado e pro outro Pra ficar mais bonito Pra mim aí, gente Vai, vai Quero ouvir Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vocês Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Vou deixar bem baixinho aqui, tá? Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou Obrigado, minha amiga Débora Tamo junto sempre Obrigado, minha prefeita Elisângela Celestino Isso aqui é amizade De muito tempo Obrigado Eu quero ver vocês Cantando bem alto já Agora Pra galera cantar aí, vai Joga a mão pro lado e pro outro E pode cantar pra mim A maior saudade De todos os tempos Que saudade eu tava de vocês, viu? Que momento maravilhoso Que momento lindo Quem é que ama de verdade Alguém canta assim Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidar O que? Pra cantar bem alto Nenhuma grama de medo De errar Tampouco consigo Toda a galera Toda a galera da quadrilha Fusão com coagência Essa galera tá aqui na frente Já já quero vocês Aqui no palco com mim Eu quero ver vocês Bem alto já Quem sabe que é O que? O que? Vou gritar Que te desejo Quem já brigou por alguém Por amor Aí dá um grito Bem alto Quem tá curtindo essa noite Muito feliz Libera a voz pra mim Quando me para olhando Quando me para olhando e diz Que encontrou outro alguém Me protejo Então o mito Que também já tem A pessoa que vai acontecer Vai me perder E eu você Eu quero ouvir Então meu amor Vocês Eu me rendo Seguerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Seguerra de amor Obrigado meu amigo Wagner de Concórdia Rabino Rabigo Obrigado também O meu parceiro Irmãozinho Wendel Seguerra de amor Prepara o fogo Prepara o fogo Você já me venceu Eu me rendo Seguerra de amor E a galera da Revoada Dos Forrozeiros Na vibe Dia 18 de junho Quem sai ferido Hoje sou Quem age com a trilha Grita aí pra mim Faz o trezinho Faz o trezinho Faz o trezinho Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro Tem que o show Já escritou É madrugada Já chegou Tem o que iria Foi a dar Mas a sorte da beleza Que exigia Lá 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 Eu vou cantar de alegria Quem espera Sempre alcança Meu amor Já me dizia Me arraio Quem tá solteiro aí no meio Bate na palma da mão Vai, 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 vai Quem te concorda Bate na palma da mão também Bate na palma da mão Batendo na palminha Batendo Sai daí Meu cavalo é forte Faz-me légua sem cansar Na batida do chicote Num galop da beira-mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalzão Vai, Tomiz! Eu tô cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do grina negra Quem tá muito feliz Sai do chuchu Sai, 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 sai Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai Olha a gravidinha Batendo moral aí Sai! Sai, 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 sai Abraça o teu amigo que tá aí do lado Abraça o teu amigo Chambali, agora aí no palco Vai ali, aí no meio Aí no meio O São João da Bahia é o maior Meu senhor São João do Bonfim, o São João é mais São João A tradição continua, a juventude vai pra rua arrastando a multidão Joga pra cima e sai do chão, sai, 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 sai É o povo cantando e dançando o dia e noite, noite e dia Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso Dança com a tua parceira que tá aí do lado, dança, dança É tradição, é curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia Todo dia é forró, é forró, todo dia a tradição do forró É na tradução da Bahia Todo dia é forró, todo dia a tradição do forró Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos cedo Vai, J.J. Samuel, canta! Das noites de amor Bateando o bracinho pra cima, todo mundo, todo mundo, vai, vai! De um jeito que não dá pra aguentar E aí, Tomix? Assim dá demais Assim dá demais Quem sabe vai cantar agora, pô! Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim Que sabe e canta! Você nem pensou Quem gosta é de maquiante, dá-lhe o soco e indo pro céu Quem gosta é de maquiante, bate na palma da mão Dá-lhe na palma da mão Batendo bem forte, bate bem forte Tchá, tchá, tchá Dá-lhe na palminha Dá-lhe na palminha Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Chegando essa aqui pra galera cantar, mano, vai! Quem é de concorda, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Vai, Vitinho da Rey, vem! Um, dois, três, vocês! Eu sempre brindei O quê? Vai que eu tô gravando tudo aqui Eu sempre treinei meu coração pra fugir De olhar e ser do torre Eu tô gravando tudo aqui, papai! Tô gravando tudo! Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Eu quero ouvir vocês aí! Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Um, dois, três, vai! Eu tô gravando tudo aqui, papai! Eu tô gravando tudo aqui, papai! Eu tô gravando tudo aqui, papai! O que é o amor O que é o amor Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai zero Tudo aqui, papai! Ah pô gravando tudo aqui, papai! Eu tô gravando tudo aqui, papai! Já não sei mais Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Aponta pra aquela pessoa mentirosa que tá aí do teu lado Eu que planejei contigo uma vida inteira Que ia te dar o sol e saia a primavera Prepara garoto Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Bate na palma da mão todo mundo Dale na palma da mão Dale, dale, dale Agora siga seu caminho e pare o que eu vou Se mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Quem tá amando Eu te sei a minha cara e eu tô sentindo Eu sou eu contigo uma vida inteira Prometo te amar Tirar meu paraíso One, two, three, four Dale com cordia O que? Pra virar um, dois, três, dale Eu quero ouvir Vai, 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 vocês Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre Isso é amor Obrigado toda a família Você pensa amor é do seu jeito Obrigado a todos os secretários Amigos, parceiros da gente Um abraço do Tom Amar assim Já mais dizer a ver Já não quer mais Dale, Tom, mixer Joga, joga, joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Prepara pros parabéns É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar Obrigado meu amigo Paulinho da equipe Nós Também tá junto com a gente Aí Paulinho Você ajuda que me ama E me pega ficar Alô, quem começou Logo agora que eu quase esqueci Obrigado minha amiga Débora Minha secretária Tá junto comigo É que deu maior força Pra estarmos juntos Obrigado de verdade Coração aberto Sempre humildade Valeu Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Galera, tem uma música aqui que todo mundo sabe cantar E eu quero saber se concorda, sabe cantar bem alto essa música aqui Não existe nada Em nosso caminho Vocês Canta pra mim Segundo por segundo Sem você viram horas Não, de novo não Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir E aí Pessoal Galera, eu tô muito grato de estar hoje aqui com vocês Até porque Eu amo essa cidade E eu faço muitos shows E sempre quando eu toco aqui A galera vai em peso Acredito que seja Pela humildade Pelo caráter E vocês tem tudo isso também Viu Quem é humilde de verdade Levanta a mão aí Rapaziada Deixa a luz assim Deixa a luz Deixa a luz Elisângela Quero você aqui comigo Quero baixar mais um pouquinho aqui Porque eu tô alto demais Vem amiga Débora Se possível também Vem aqui comigo Bate na palma da mão Quem tá muito feliz Bate na palma da mão Palma da mão Agora eu quero que vocês Batam na palma da mão Pra essa mulher guerreira aqui Galera Aliás, as duas Obrigado pelo carinho E vamos bater os parabéns Pra essa cidade maravilhosa Mais uma vez Vai, vai Parabéns pra você Tá querida Muitas felicidades Mais alto, mais alto Que merece Mais alto, vai Parabéns Mais alto, mais alto, mais alto Nessa data Muitas felicidades Muitas felicidades Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Minha prefeita, obrigado Você é minha amiga De muito tempo E você merece Tudo de boa aí no seu mandato Obrigado Débora Minha secretária Obrigado pelo carinho Agora nesse momento Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver Joga o bracinho pra cima Dale na palma da mão Soquinho pro céu Soquinho pro céu Dale o soquinho pro céu Soquinho pra o céu, sóquinho pra o céu Brunzel, 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 brunzel Dire, 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 Dire Eu quero ouvir mais uma vez! Quero ouvir mais uma vez! Quem ama essa cidade grita! Tá baixo pra caramba! Quem ama essa cidade grita aí! Eu acho que a gente não fez ainda hoje. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal! 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 E dá-lhe sal! 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 E dá-lhe sal! 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 Peraí, peraí! Vou pegar essa imagem de longe agora. Sal! 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 Vai meu bruxo! Tô aqui, papai! Vai meu bruxo! Vai meu bruxo! Detona na moral! Vai DJ! Vai fogo! Vai os cara doido! Joga a mão e dá-lhe sal! Vai os cara doido! Joga a mão e dá-lhe sal! Vai os cara doido! Joga a mão e dá-lhe sal! Vai os cara doido! Joga a mão e dá-lhe sal! Ae, DJ Neto MT! Esse é o DJ Paulinho!